Fala meu amigo, como é que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo? Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo de dois colírios que eu uso, tá? Até recentemente eu utilizava ele, porém, algumas pessoas me indicaram outros colírios e eu fiz questão de trazer aqui pra vocês mais dois colírios muito interessantes, tá? Muito interessantes. Esse daqui é um colírio lacrimil. Lembrando, pessoal, que é muito importante você ir no médico pra consultar, pra ver se aquilo é indicado pra você. Eu, por exemplo, tenho uma questão que meus olhos ficam muito vermelhos. Aí eu consultei, passei por vários exames, baterias de exames, tá? E a resposta é sempre a mesma. É porque eu tenho muito sangue no olho. A verdade é essa. Eu sou tão saudável que meu olho é tão rico de sangue que a minha visão é muito boa. Então, é normal algumas pessoas terem os olhos vermelhos de tão potencial de visão que ele tem, tá? Graças a Deus, minha visão é muito boa. Então, não é porque seus olhos estão vermelhos que você tem alguma coisa, tá? Então, isso quem vai te falar é um profissional, né? E quem me falou foi um profissional da área de saúde. Eu parei de usar soro nos olhos. Eu uso soro apenas para limpeza e no nariz, tá? O soro é um ótimo remédio para o nariz. Mas pra limpeza ele pode ser usado. Não para pingar no olho, mas pra você limpar o redor do olho, né? Tirar uma maquiagem, tirar algum produto pra quem é mulher. Excelente. Tá? Então, os dois produtos que eu vou indicar pra vocês são esses aqui, ó. Tá? Dois colírios muito bons. Um é o Lacrifilme, que é esse daqui. E o outro é o Liris. Eu vou falar dos dois hoje, tá? Então, eu vou saber só o resultado dele depois de um tempo, né? Então, esse vídeo aqui é mais de review e trocar de ideia, né? Se você já experimentou ele, comentar aí, tá? Me indicaram e dizem que é muito bom todos os dois. Esse primeiro é um excelente colírio de limpeza. Seus olhos estiverem, por exemplo, com algum cisco, alguma coisa. É muito bom. Ele, quanto o Moura, também é muito bom, tá? Vou dar uma pingadinha aqui pra gente dar uma experimentada pra ver. Eu não sei se ele tem o efeito lubrificação, tá? E eu não sei exatamente se ele tem. Mas vamos dar uma testada, tá? O colírio diz que é muito bom. Mas agora, como eu disse, né? A gente vai saber se o colírio presta ou não depois de um tempo de uso. Depois de mais ou menos um mês, eu vou vir aqui trazer o resultado pra vocês, tá? Prometo. Vamos lá. Vamos colocar uma gotinha nesse lado aqui só. Gostei. A gota não é muito líquida, né? O Moura, ele tem uma gota muito líquida. Esse aqui, ele é uma gota mais oleosa. Eu gosto de colírio, assim, oleoso. Porque ele permanece por mais tempo no seu olho, né? Agindo. Os colírios que são muito líquidos, acabam escorrendo e vão embora, né? Esse, ele tem uma ação muito legal. A princípio, tudo ok, tá? Mas é como eu disse, eu tenho que testar a longo prazo pra ver como é que é o efeito dele, tá? Bom, o segundo colírio, esse aqui me indicar o demais. Que é o Iris, tá? O Iris é uma carmelose sódica, tá? Então, é um produto que, além de limpar, ele protege e lubrifica, tá? Então, ele faz três coisas. Ele limpa, protege e lubrifica, tá? Ele simula o efeito da lágrima. Por isso que ele chama Iris. O efeito dele é o efeito da lágrima. Ele, tipo, simula uma lágrima, tá? Como eu disse, eu tenho que testar pelo menos um mês pra ver o resultado. Depois de um mês, eu volto com o vídeo. Mas me indicaram, disse que é um colírio excepcional. Todos esses dois estão na mesma faixa de preço. O Lacrimil eu comprei na minha cidade, né? Por R$24,00. E o Liris eu comprei por R$26,00. Então, eles são da mesma faixa de preço e é muito durável. Dura muito tempo, tá? Se você saber usar, com cautela, é claro, né? Porque tem gente que tá com fé, né? Então, olha só. Vou dar uma pingadinha nesse lado aqui. Bom, ele é um colírio mais líquido, tá? Eu sinto que ele faz a função de limpeza, sim, tá certo? E ele é um colírio bem mais líquido que o outro, tá? Ele é um colírio, assim, que tem o efeito de lubrificação. Eu sinto um pouquinho da oleosidade. Só que essa oleosidade do produto, já tá parecendo que eu tô chorando, mas é o colírio, tá, pessoal? Então, o efeito da oleosidade dele é um pouco mais líquida. Ou seja, ele lembra muito um efeito mais líquido. O outro é bem oleoso mesmo, tá? Tipo óleo. Esse não. Esse é bem, bem líquido, mas que tem um pouquinho de rastro de lubrificação. Então, sim, eu sinto o efeito da lubrificação, da limpeza e também o efeito da proteção. Então, pessoal, esses são os dois colírios que eu queria mostrar pra vocês aqui bem rapidinho, tá? Novos dois colírios que eu tô testando, tá? O Moura, pra mim, é excepcional, muito bom, tá? Mas eu vou testar novas coisas. Não tem contra-indicação, tá? Precisa de uma receita, é claro, mas é um colírio que você encontra em qualquer farmácia aí e você depois testa e me conta. Daqui um mês eu vou saber o resultado, o efeito dele. Vou saber o resultado, o que ele provoca, se tem, deixa os olhos vermelhos, se não deixa os olhos vermelhos, se ele ataca ali, tira cisco, eu vou saber tudo, tá? Então, depois de um mês eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre ele. Essa aqui é a primeira impressão sobre esses dois colírios maravilhosos. E vou testar e vou dar pra algumas pessoas testarem também pra saber a opinião. Depois eu vou levantar o resultado pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu, fique com Deus e fui!